Vença o desânimo, queridos e amados irmãos. Neste momento eu gostaria de falar convosco sobre algo muito forte, algo muito verdadeiro que acontece com todos nós, que acontece com todos os seres humanos que estão sujeitos a isso, o desânimo, a falta de ânimo, a falta de coragem para enfrentar as lutas, as adversidades, o desânimo que faz com que nós não desenvolvamos todo o nosso potencial, o desânimo que faz com que desistimos, desistimos das promessas de Deus, o desânimo que faz com que nós perdamos o propósito, o alvo, desistimos dos sonhos com Deus, desistimos das promessas de Deus, desistimos da vida com Deus, o desânimo que faz com que sejamos pessoas tristes, abatidas, desanimadas, angustiadas, o desânimo que faz com que sejamos pessoas que parem no meio do caminho, que desistam das promessas de Deus, o desânimo. Nosso Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas era para nós não desanimarmos, pelo contrário, era para termos bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo, e se nós estivermos com Ele, firmes com Ele, seremos, como diz em Romanos capítulo 8, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Queridos, precisamos aprender a lidar com o desânimo, a lidar com a frustração, com a falta de encorajamento, com a falta de coragem, precisamos deixar de lá o desânimo, a timidez, o medo, a dúvida, a falta de fé, a incredulidade, para então nos apegarmos fielmente a Deus e sermos animados em Deus. A Bíblia diz em Josué, no capítulo de número 1, que o Senhor disse para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, tenha bom ânimo, não te espante, não desanime, esforça-te, tem bom ânimo. Essas foram as palavras de Deus para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não desanima. Eu sei que a dor de perder Moisés é difícil, eu sei que ele era um grande homem de Deus, eu sei que ele era um profeta de Deus que guiou vocês até aqui, mas agora é o momento de você Josué tomar partido, você Josué tomar a liderança, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, para que temer, para que deixar o desânimo entrar em seu coração, tenha bom ânimo, esforça-te, porque eu, o Senhor, lhe ajudarei nesta jornada de fé. Devemos ter bom ânimo, irmãos, devemos ter bom ânimo para vencer as lutas, para vencer as dificuldades. A palavra do nosso Deus diz também, quando Moisés manda os espias à terra prometida, todos eles voltam com incredulidade, desanimados, dizendo que a terra era uma terra de gigantes, que devora seus moradores, mas a Bíblia diz de dois homens, Josué e Caleb, que se animaram no Senhor, que não desanimaram, que não foram covardes nem medosos, mas que acreditaram no propósito, no plano do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, é o que nós precisamos aprender, a confiar no Deus Todo-Poderoso, a confiar naquele que prometeu, a confiar naquele que é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Precisamos ter bom ânimo e não desanimar, não desistir, por causa das lutas, dos problemas familiares, financeiros, conjugais, ministeriais, espirituais, mas precisamos voltar-nos com fé em Deus, voltar-nos com fé no Senhor e ter bom ânimo, não desanimar. A Bíblia diz de uma das qualidades do rei Davi, ele era um homem de bom ânimo, bem animado. E a Bíblia diz certa feita que os inimigos tomaram toda a família de Davi e dos seus soldados, quando ele estava na terra dos filisteus, dos seus inimigos. E então o povo pensou em apetejá-lo, mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, tomou o exército e foi atrás do que era dele. Davi era um homem animado, Davi era um homem que não cedia ao desânimo, que não cedia à angústia, que não cedia às dificuldades da vida. É o que nós precisamos aprender, queridos e amados irmãos, a não desanimar, a não desistir, a não olhar para trás, a não olhar para os lados, a não olhar para as críticas, para as calúnias, para o que o povo pensa, o que o diabo tem feito, as lutas, as tempestades que temos passado. Mas devemos ter bom ânimo. O cego Bartimeu clamava a Jesus, de repente o mestre manda lhe chamar, então as pessoas chegam até ele e dizem, Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre te chama, levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. Então é isso que nós precisamos, queridos. Precisamos ter bom ânimo, não desanimar, porque o desânimo vai minguar nossa fé, vai minguar nossas forças. A Bíblia diz em provérbios, se te mostrares fraco, no dia da aflição, se te mostrares fraco, frouxo, no dia da aflição, a tua força será menor. Então precisamos nos animar, nos levantar em Deus, para vencer as lutas, para vencer as adversidades, para ser o mais que vencedor por aquele que nos chamou. Vença o desânimo neste dia, vença o desânimo nesta hora, vença o desânimo na sua vida, o desânimo que muitas das vezes vai te conduzir a paralisação espiritual, quantas pessoas estão paralisadas na fé, paralisadas na jornada com Deus, paralisadas na presença de Deus, paralisadas no ministério, paralisadas no chamado de Deus, porque desanimaram, por causa das lutas, por causa das adversidades, por causa da falta de oportunidades, por causa de tantos e tantos motivos, as pessoas cederam ao desânimo, então sucumbiram na fé, estão paralisadas, estão paradas, estacionadas na fé. Nesta hora, Deus manda eu lhe dizer, levanta-se, sacode a poeira, levanta-se, e deixa Deus te usar, e deixa Deus arrancar esse desânimo da sua vida, pelo poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não deixe o desânimo te vencer, não deixe as lutas te vencer, não deixe as dificuldades te vencer, vença o desânimo nesta hora, vença a angústia nesta hora, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Vença porque Ele está contigo, Ele está contigo para lhe ajudar, Ele está contigo para lhe dar vitória, Ele está contigo para te fazer mais que vencedor. Vença o desânimo neste momento, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, seja animado, seja animado, porque é assim que você terá forças para vencer as adversidades. Que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.